Acesse o nosso site www.fema.org 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 Sim. Por que você está aqui? Por que você está aqui? Eu vou ir para o Odinaste. Você não pode ir para o Odinaste? Odinaste? Por que você gostaria de Odinaste? Você está aqui. Você pode ir para o Odinaste, mas ele não vai para o Odinaste. Eu não sei que estou com você. Eu não vou para o Odinaste. Você vai me dar pra mim. Agora eu vou ficar aqui, agora eu vou ficar aqui. Você vai falar? Ei, eu vou ficar aqui. Você vai? Você vai ficar aqui? Ei, você está aqui, eu vou ficar aqui? Você vai ficar aqui. Onde ele já viu? Ele sabe que ele vai morrer, é só para o tempo de bora. Ele não tem um pouco doce. É só ali, você vai lá lá abaixo dela? Ele vai aqui. Ele vai lá! Ele vai lá para cá, não é, não tem um pouco. Ele não wants de ficar lá. Não é mais é Chapter? Não, tem cara! Ele não tem nada. Vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou me fazer isso. Eu vou fazer isso. Você pode tomar uma roupa de tigas? Não, não sei, eu estou aqui. Eu estou aqui em Libraí. Eu vou me fazer isso. Eu tenho uma espécie. Não, eu vou falar para você. Eu vou fazer isso. Eu vou te dar uma espécieira aqui. Você está bem aqui. Eu vou te dar uma espécieira. Você está aqui a uma espécieira? Por favor Eu já vou me choque você Não me viremos e me arrumar A gente não vai? Não vai ser uma garganta que eu vou sair Porque você já vai sair Você vai te ouvir? Eu vou te ouvir Você vai me ouvir melhor Você vai me ouvir melhor? Você vai te ouvir? Eu vou te ouvir porque o tempo que você vai ficar com uma fila Você vai me ouvir? Eu vou agir e Abreu e Abreu... Abreu, vem... Você quer que a sua mãe façou? Abreu, vem a ae de Ôini... Você é uma pessoa de nada, não estou arrumando? Deixa ela em portar a sua mãe, deixa ela em portar Basel e Fátira façou. Muri... Onde a gente, pode virar um carro que você conhece? Então! Essa é a se descer de eu a mamura? Chega e tá bom? Presidente da mão, não tem que fazer de maise de maise de maise de maise de maise. Não tem que fazer de maise de maise! Vamos! Você sabe que essa tua vontade até para maise deぜ 000 euros. Faz de senha, faz de maise de maise de maise, não tem que você faça! Por favorito, não tem que fazer isso! Vamos lá. Por mais você tem que fazer isso! Ele está com o dinheiro. Ta chanela! Ta chanela! Eu vou já a base de chanela. Ela chega! Ação do meu domingo. Ela vem aqui. O que é isso? Quero que você foi? A morte é que você morreste, ela está aqui. O que é o Pobrr é o meu pai? Ele só fez seu péssinho herói 이는. Vamos lá skill, não? Por isso não? ateram minha Vilni Jl Preciso fazer um dia Não podemos entender a vida mas que eu vou toal Bene AlAT Por que era nossa área стала pura porque ela tocou você faz thoroughly Então, eles não falam. Eles só falam para que eles não falam. Eles não falam, ele não falam. Eles não falam, eles falam. Eles não falam. Ele não falam assim. Então, eles estão se aborçando. Porque ele não falam. A companhia da Eurôpia. Aqui ela é um grande barriga. Nós sabemos que nós não vamos viver o que é o problema. Mas ele tem que ser algum lugar que ele faz isso. Porque é um paciente, o que é que ele faz isso? Ele vai fazer isso que eu faço. Eu vou fazer isso, mas não vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Ele está no primeiro lugar. Eu não tenho falhas a palavra. Ele não é? Ele é muito claro. Ele não é muito citana. Ele é muito pesado. É muito importante. Às vezes a me roubaro. Nós não são esses prazer e comer mal. Estava feveremos tudo. Foiahan. Foi uma pessoa, mas quando você não me soube, vai gerar essa fonte. Então você não pode evitar essa fonte? Não dá isso. Não dá isso mas, mas quando a gente tem que... Agora eu quero ver com uma família que eu tenho quem vai... likes de frente e eu também não tenho uma mulher aqui e eu não tenho nada. Não, 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 não. Não, não... Nós vamos lá. Vou fazer o telefone. O telefone, você vai me dar? O telefone? O telefone, você vai me dar? O telefone? Não, não, eu tenho um iPhone 2. Seu que não se transforma com meu filho. Eu tenho um telefone, eu tenho um telefone. Eu tenho um telefone de meu filho, mas você pode me dar. Não, não. Tão me dar. Ah, não? Ele disse que ela me mandou. Eu souviel que ela não gostou de fazer isso. Agora, eu vou falar que eu não estou com a mãe. Isso é que nós somos grandes. Mas ele não é. Eu não posso falar com isso. Porque eu não posso falar com a dor. Ela não tem dor. Não tem dor, não tem dor. Não tem dor. Mas eu não tenho dor. Se você quiser que você tenha um filho que vai sair. Você está aqui? Não, não. Você está aqui? Não, não. Você está aqui. Amém. 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 O platforms e as enlugadas muas. Estou vomitação para se pintar. Parabéns-se. Estou fazendo tudo em que Shieldra volte. Estou fazendo tudo. Estou fazendo tudo. Está parecendo. Estou fazendo tudo a minha vida. Eu vou te arrumar, mas você não vai te falar. Ou você vai me colocar ao meu dinheiro. Quais são as coisas? Vai te falar assim? Que tens muito? A Moura te falar? Como é que você já vai te falar? Não, não é assim que chamou de homologias de grado. Como se trascenda aqui e a um minacêla, a mais que as43, fomos de fogueteira, a cada um dos a cada um dos por cada um dos. Para você, não vai. Você não consegue viver. Você só vai ver? Eu quero dizer. Você vai ver? Não. Quando você vai ver? Eu estou aqui com certeza que não vai viver. Eu não soubesse, é o que você não vai viver. Porque eu quero dizer que você não vai viver a diferença. Porque eu acho que você vai viver aqui. Como você sabe? Ele é me sofrante. Ele é me sofrante. Ele é me sofrante. Não é possível. Ele é meu filho. 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 Então, você vai? É isso aí. E aí anda? Fanda! Não, não. Arrima-la.